Apoio Vamos lá. Amém. A gente vai lá. A CIDADE NO BRASIL A gente vai lá, mas não vai lá, mas não vai lá, mas não vai lá. Òy! Eu vou... Muito bem. Para be!' ha, ela vaiolar a memoria a busta. Não equivocam, você tem que fazer a pessoa Something so bueno! Até o momento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.